Hello, second graders. Olá, segundo ano. Turma 1201. Aqui é Miss Daisy. Here's Miss Daisy. Vamos começar com o sexto exercício de inglês. Vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que fazer, lembram, escrever o nome completo aqui nessa linha pontilhada. Não pode esquecer. Mas por que eu tenho que escrever o nome completo? Porque se vocês escreverem só o primeiro ano, tem outras crianças que podem ter o mesmo primeiro nome que você e aí eu não vou saber de quem é o exercício. Simples assim, tá bom? Então vamos lá. Escreva o nome todo. Se vocês não tiverem certeza de como escrever o nome todo, pede ajuda ao responsável, ok? Então vamos lá começar. Olhem isso aqui. Look, olhem. Look significa olhem. Look, what can you see? What can you see? O que você está vendo? O que você vê aqui? Um parque, né? A park. Vocês reconhecem que parque é esse? É o parque da Quinta da Boa Vista, né? Muito legal. Eu adoro esse lugar. E aqui, o que vocês estão vendo? A kite. A kite. Uma pipa. Ela é bem colorida. It's very colorful. porque nós vamos falar de cores hoje, né? Colors. E a kite é bem colorida. Vamos fazer esse exercício aqui primeiro, tá? Na folhinha que vocês pegaram, o exercício está todo em preto e branco. Por quê? Porque vocês vão ver esse vídeo agora. Estão vendo o vídeo e vocês vão colorir as cores que estão aparecendo aqui. Mas vamos aprender a falar essas cores antes, ok? Vamos lá, então? Black. 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 Brown. 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 White. 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 Black. 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 Black Green Yellow 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 Vamos repetir agora tudo de novo mais uma vez só e mais rápido. Vamos lá? Depois de mim, vamos lá? Black Brown White Gray Red Blue Purple Pink Green Yellow Agora, vocês pintem os lápis de cor que estão aí na folhinha, tá? Exatamente dessas cores que estão aqui. Dá uma pausa no vídeo e vamos colorir igualzinho que está aparecendo aí, tá bom? Agora que vocês já coloriram, depois que vocês coloriram, vamos para a segunda página da folhinha. Escrevam o nome completo de vocês aqui, por favor, não esqueçam. E agora, aqui na folhinha de vocês, isso aqui está preto e branco, mas no vídeo, olha, aqui está escrito, é hora do vídeo. Nesse endereço do YouTube, vocês podem acessar e que eu vou compartilhar também nos grupos, tá? Vocês vão ver esse vídeo aqui, onde esses bonecos, eles estão falando, cantando sobre as cores. E aqui está escrito, what's your favorite color? Qual a sua cor favorita? Então, vejam o vídeo e depois que vocês verem o vídeo, cantarem a musiquinha junto com eles, eu quero que vocês façam um vídeo parecido falando das cores. Que tal? Ou então, no vídeo, vocês falam a cor favorita de vocês. Mas vocês podem até cantar. Façam um vídeo e mandem para mim. Quem já está usando o aplicativo, coloque o vídeo lá no aplicativo do Rio Edu, que é em casa. Quem ainda não está conseguindo, manda para mim pelo WhatsApp. Mas vamos tentar usar o aplicativo, tá? Mamãe, papai responsável, tentem usar. Quanto mais alunos usarem o aplicativo, melhor para vocês, porque lá está mais explicadinho. Vamos tentar, tá bom? Agora, o próximo exercício é esse daqui. Olha aqui, vocês vão ouvir, eu vou falar um número e vocês vão colocar os números dentro desses retângulos embaixo de cada brinquedo. Mas como assim, professora? Como assim, Miss Daisy? Eu vou falar o número, vou falar o nome do objeto, do brinquedo, e vocês vão colocar o número em inglês. Claro, eu vou falar em inglês o número correto embaixo de cada figura que eu falar. Mas não vai ser na ordem. Então, vocês têm que saber falar direitinho. Vamos treinar primeiro os números de um a oito em inglês, porque aqui só tem oito brinquedos. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá de novo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, eu vou falar o número, vou apontar o número e vou falar um brinquedo. E aí, vocês vão colocar o número que eu falar embaixo do brinquedo que eu falar. Vamos lá? Um, dois, 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 três, dois, 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 três, dois, 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 dois 3, teddy bear. 4, marbles. 4, marbles. 4, marbles. 5, spinner. 5, spinner. 5, spinner. 6, doll. 6, doll. 6, doll. 7, kite. 7, kite. 7, kite. 8, toy car. 8, toy car. 8, toy car. E aí, vocês acham que acertaram? Se vocês não lembram dos brinquedos, lembra do vídeo passado? A gente viu esses brinquedos. Só para relembrar, eu vou falar os nomes. Olha, bike. Pite. Vou repetir agora os números e os brinquedos, onde vocês vão ter que colocar os números aqui nesses retângulos. Vamos lá? De novo. 1, ball. 2, bike. 3, teddy bear. 4, marbles. 5, spinner. 6, doll. 7, kite. 8, toy car. Muito bem. Então, esse é o fim, o término do vídeo sobre a lição 6, o exercício 6, ok? Se vocês precisarem, repitam o vídeo todo de novo. Vejam o vídeo de novo para vocês refazerem, ouvirem se fizeram tudo certinho, tá bom? E depois que terminar de entregar tudo, no dia que for para devolver essa atividade lá na escola, não esqueçam de devolver. E quem já está usando o Google Sala de Aula, pode tirar foto do exercício e colocar lá no Google Sala de Aula, que eu também vou corrigir por lá, tá bom? Ok. Bye, bye. Até o próximo vídeo. See you in the next video.